Tchá, 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 tchá Ajude o seu pai, escute o que a mamãe falou Tome banho direitinho como a vovó em sul Estude pra ser bombeiro, bailarina ou doutor Se quiser ter bom futuro, respeite seu professor Tem que praticar esporte, seja ele qual for Natação, futebol, caboeira ou joutor Cuide bem da sua família com respeito e amor Só transmita alegria como o vovô ensinou Na rua solte a fifa, em casa computador Pique, esconde, pique e pega Serra, serra, serradu Pique, esconde, pique e pega Serra, serra, serradu Serra, 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 serra Pique, esconde, pique e pega Serra, serra, serradu Ajude o seu pai, esconde o que a mamãe falou Tome banho direitinho como a vovó em sul Estude pra ser bombeiro, bailarina ou doutor Se quiser ter bom futuro, respeite seu professor Tem que praticar esporte, seja ele qual for Natação, futebol, caboeira ou joutor Cuide bem da sua família com respeito e amor Só transmita alegria como o vovô ensinou Na rua solte a fifa, em casa computador Pique, esconde, pique e pega Serra, serra, serradu Serra, 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 serra Serra, serra, serradu Pique, esconde, pique e pega Serra, serra, serradu Serra, 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 serra Serra, serra, serradu Pique, esconde, pique e pega Serra, serra, serradu É zikafunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Tchau